Olá, boa noite a todos e todas. Desejo que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui no Instagram do País Pretos e estou conduzindo essa conversa e com o maior prazer, porque o País Pretos é uma página seguida por muitas pessoas e está sendo um prazer enorme estar aqui. E a nossa live de hoje vai ser com o ator Leandro Firmino. Olá, beleza? Só me apresentando rápido, eu sou Luciano Ramos, sou consultor em paternidades e masculinidades, com ênfase no repórter racial, ou seja, paternidades e masculinidades pretas. Leandro, eu acho que vou precisar te chamar de novo, porque... Tinha caído aqui. Mas vamos lá, te chamei de novo, Leandro. Eu estou aguardando a sua aceitação. Então, queria dar boas-vindas a todos e todas que estão aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Leandro ainda está entrando. É um prazer para nós, do coletivo País Pretos Presentes, receber nessa noite o Leandro. Está com uma questão específica aí, porque nesse momento nós somos reféns da tecnologia. Ela é quem nos aproxima, mas também, às vezes, não funciona tão bem, mas acho que está entrando. Se quiserem colocar alguma pergunta aqui para o Leandro, vai ser super bem-vindo. Eu aceitei, Leandro. Estou aqui tentando fazer de novo, para a gente... Veja se agora vai, por favor. Perfeito. Funcionou. Fala, beleza. Beleza, cara. E você, como é que está? Tudo bom? Tranquilo. Tranquilo. Leandro, primeiro, eu queria dizer para você que é um prazer enorme para o nosso coletivo receber você aqui nessa noite, que, sem dúvida alguma, enriquece muito para o nosso coletivo a sua presença aqui conosco. O coletivo País Pretos Presentes tem sempre trazido pessoas importantes nas discussões de paternidades, de paternidades pretas. E o que eu pude olhar dessa sua vida mais íntima no âmbito da paternidade é bem inspirador. A forma que você aparece no seu Instagram e tudo mais com os seus filhos e tudo assim. Então, obrigado, obrigado por estar aqui. e obrigado por falar de algo que te é tão íntimo para a gente nessa noite. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço aí vocês, irmão. Eu que agradeço aí vocês, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, assim, cara, para mim, é muito importante ter meus filhos do meu lado. Por favor. Eu cresci do lado do meu pai e da minha mãe. Do meu pai e da minha mãe. E isso faz toda a diferença quando você chega na vida adulta. Quando você chega na vida adulta. Eu tenho amigos meus que até mesmo, assim, de proteção, que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade. e eu percebo o quanto isso foi negativo assim pra ele. Fora amigos de escola, e a presença do pai, a presença do pai, estarmos juntos, né? É muito importante, né? É muito importante, né? Pra criança. Embora, por exemplo, o meu filho mais velho, o meu filho mais velho, ele não é filho meu com a letra. Ele não é filho meu com a letra. Ele não é filho meu com a letra. Ele não é filho de uma outra relação. E eu vejo o quanto... Embora ele esteja do meu lado, né? Ele esteja do meu lado, né? E eu procuro fazer a melhor forma possível, né? Eu mesmo carinho todo para o meu filho, que é o mais novinho, que é meu cliente, que eu dou pra ele também. Eu vejo como ele sente a falta da mãe dele, entendeu? Sim, sim. Ô, Leandro, você já começou falando um pouco sobre isso, mas queria te perguntar um pouco como é que foi a questão da presença do seu pai na tua vida, né? Porque você fala da paternidade como uma coisa muito forte. E aí queria saber se isso tem a referência do teu pai pra você. Há muito, né? Meu pai é um excelente pai. Continua sendo excelente pai, né? Meu pai é muito tranquilo. Eu lembro que... Eu lembro que eu ia para o trabalho dele, né? Eu ia para o trabalho dele, né? Meus irmãos, né? Meu pai sempre... Eu sempre... Eu vou poder trabalhar com ele. Meu pai é aposentado da FIA, né? Meu pai é aposentado da FIA, né? Instinto da FIA. Que é a Fundação da Infância e Adolescência, né? Exatamente. Aí ele trabalhava... Eu fui lá em Santa Maria, né? Santa Maria, né? Próximo de Goiú. E era muito bom, né? Era super legal, né? Era super legal, né? Não, vai, Fadi, por favor. É que eu tô achando super bacana essa coisa de ser o pai ter sido funcionário da FIA, assim. Que eu acho que isso tem maior incidência também na tua vida, né, cara? Porque isso cria uma outra referência, né? Total, total, né? Total, total, né? Interessante, assim, porque meu pai... Durante a criação, né? Durante a criação, né? Ele era muito mais tranquilo que minha mãe. Ele era muito mais tranquilo que minha mãe. Ele era muito mais o quê, Leandro? Tranquilo. Tranquilo. Muito mais tranquilo? Minha mãe era mais... A ferro e fogo, né, cara? Entendi, entendi, entendi. E você acha que essa questão do trabalho dele fazia, ajudava pra ele ser mais tranquilo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque eu lembro que teve uma época que os funcionários... Eles poderiam pegar uma criança naquela época, pra ele passar perto, né? Aí eu lembro que ele sempre... Um menino que, durante os dois anos... Durante os dois anos... Meu pai... Meu pai... Ele assinava lá, né? Assinava lá, né? Chegava a organização pra ele poder passar por ele, de espera, os funcionários lá em casa. Os funcionários lá em casa. E como é que era essa experiência pra vocês? Ah, era bem legal, né? Era bem legal, né? Porque... Todo mundo é criança, né? Aí... Eles se brincavam lá no quintal, zoavam, zoavam... Aí que alerga as lutas, o pai chamava pra você de fã de luz... Criança... Criança... Sim. Ô Leandro, e quando você decidiu ser ator dentro desse cenário todo que você tá trazendo aí da tua infância? Assim, na verdade, assim... Na verdade, assim... Eu falo que... Iniciar uma carreira de ator foi algo que aconteceu de forma arrepentida na minha vida. Eu não tinha nenhuma intenção em iniciar uma carreira de ator. Eu lembro que quando lançou Cidade de Deus, os meus pais, eles foram lá pra você. Eles não sabiam muita coisa, assim, né? Durante as oficinas, não comentavam muito o que eu estava fazendo. Isso um ano antes de filmar. Eles só ficaram sabendo realmente do trabalho que eu tinha realizado, assim, um pouco de pouco. Ah, é? É, eu não comentava muito. É, eu não comentava muito. E por quê? E por quê, Leandro? Ah, eu não sei, mano. Ah, não sei. Eles sabiam que eu estava fazendo algo bom, algo interessante. Mas eles ficavam perguntando o que era. Entendi, entendi. E eles sabiam que era ligado à televisão, ao cinema? Eles sabiam disso? Sabiam, sabiam. Era alguma coisa ligada à água. Aham. E aí, quando, um ano e pouco depois, quando você contou, é que eles foram entender o que você estava fazendo? É, exatamente. É, exatamente. Eles foram apresentar o filme, né? É, no filme, né? Aí eles assistiram o filme pronto, né? Pronto, né? E você, quando estava fazendo, Leandro, você tinha a dimensão do tamanho daquela obra de arte que você estava fazendo? É claro que fazer o cinema deve ser algo que, algo muito grandioso, né? Mas a projeção que teve o Cidade de Deus para o mundo, porque não estou dizendo para o Brasil, né? Mas para o mundo, porque eu acho que dois filmes, eles são, assim, muito, muito icônicos para a projeção do cinema brasileiro para o mundo de novo, né? Na minha opinião, assim, Central do Brasil é um e o outro é o Cidade de Deus, né? Que são os dois grandes filmes que jogam o Brasil, de novo, num cenário internacional, como um país que produz cinema, né? E aí, assim, como é que era isso para você, naquele momento, aquele menino ali fazendo tudo aquilo, né? E ainda tem uma coisa que, na minha opinião, é ainda mais interessante, que é essa coisa do recorte racial. Porque era um menino preto, né? Um menino preto produzindo tudo aquilo, né? Como é que é isso para você? Então, durante o... Então, durante o... Durante o... Quer dizer, durante a preparação do personagem da rádio... Logo em seguida, quando finalizou esse ano do Cidade de Imagem... Eu tinha o sentimento de que eu estava fazendo algo muito importante. Mas eu não tinha uma noção, assim, entendeu? Noção, assim... Noção de que aquilo ia se tornar algo grande ouro, entendeu? Mas, assim, sempre quando eu comento, eu falo sobre... Sobre o Cidade de Deus, né? Sobre o Cidade de Deus, né? O que me deixa... O que me dá mais saudade é o período aqui de preparação, de filmagem, entendeu? Porque foi um momento, assim, muito importante na minha vida, cara. É, acho que não só da minha vida, mas que todos fizeram parte do projeto, né? Se você olhar assim e volta, você percebe que a maioria do elenco do filme é um elenco negro. Eu sempre gostei de audiovisual, sempre gostei desse cinema. Sempre gostei de filmes em geral, né? Filmes brasileiros, filme americano, enfim. Mas você sempre percebe que... Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem mais filmes aonde que trouxe, né? Onde que trouxe as levas e tal. Mas era sempre branco, né? Os brancos, tá? A história sempre... A história sempre... De brancos, né? De brancos, né? Eu acho que eu lembro da minha vida aqui, eu assistia novelas, né? Então, sempre quando eu falava que eu assistia novelas... Já tinha novelas, já tinha novelas... Já tinha novelas, já tinha novelas... Ou não tinha nenhuma coisa... Ou até o dedo, ou quando tinha... Era um ou dois, né? Era um ou dois, né? Uhum. E... Quando eu partiu da Cidade de Deus, eu falei... Caramba, que legal isso aqui, né? É uma... É uma produção onde a maioria do elenco, né? É dentro do documento do Nenegro, né? Agora, não... Foi só na Cidade de Deus, né? Porque depois, como eu fui participando de outros produtores... Eu vi bem que não era assim, né? Não era assim, né? Não era dessa coisa... As coisas caminhavam, né? Caminhavam, né? Sim, sim. Sim. As pessoas estão dizendo que está com eco, né? Eu estou tentando... Sim, eu também estou ouvindo aqui também. Você está ouvindo muito eco? Muito eco, é. Muito eco, é. Tá. Estou tentando mexer aqui para ver se... Porque eu não estou ouvindo eco nenhum mesmo, assim. Para mim está limpa. Ah, eu estou ouvindo. Ah, eu estou ouvindo. Não. Para mim está maravilhoso, assim. Eu estou te ouvindo liso. Limpinho, sabe? Estou vendo aqui se a gente coloca um fone para ajudar. Ajuda. 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 Sim. Agora, Leandro, você naquele momento, né? Tá, as pessoas estão dizendo sair e voltar, de repente, isso vai nos ajudar. E aí a gente segue, porque assim, a minha questão é assim, o Cidade de Deus, ele faz... Ele é apenas um dos teus trabalhos, né? Mas, de repente, seja o trabalho que te joga, né? Que faz a tua projeção para o mundo, né? Na arte. Mas que depois disso, assim, fazendo uma pesquisa nos trabalhos que você fez, você fez inúmeros trabalhos para a TV, né? E aí, assim, eu queria entender um pouco como é que esses trabalhos, eles foram se dando para você e dentro dessa construção que você trouxe agora, relacionado à questão dos protagonistas pretos que existiam ali no Cidade de Deus, como é que isso se aplicava ou não nos outros trabalhos que você fez, assim? Que lugar que esse homem preto ocupava, né? E como era possível ir constituindo uma pauta, né? Ou seja, estar ali, né? Mesmo que não pudesse ser dentro de um protagonismo de pessoas pretas, mas trazendo. Porque eu acho que você é um desses precursores que a gente tem, né? É de um menino preto que vem para o cinema, né? E que ali no cinema, me lembro muito disso, assim, o Zé Pequeno, né? Que você tinha feito lá no Cidade de Deus, ele abre uma porta para tudo que vem depois, né? Para um monte de possibilidades, né? Porque o Cidade de Deus, por exemplo, ele dá uma brecha para o Cidade dos Homens, né? O Cidade dos Homens fez muito sucesso ao longo dos anos depois do Cidade de Deus, né? E aí, assim, você tem alguma... Tem uma passagem, se eu não estiver errado, né? Na Cidade dos Homens, ali com a tua presença. Mas, assim, a gente vem falando depois de vários outros trabalhos onde você esteve presente e atuando de forma muito incidente, assim. Você vem atuando muito fortemente dentro do cinema e da TV brasileira, né? De forma muito bacana e muito forte. E aí, eu queria entender de você, assim, se você ainda percebe um racismo dentro do cinema e da TV brasileira que, muitas vezes, impede, né? Que o homem ou que a mulher preta tenha um espaço dentro desse cenário. Eu estou te ouvindo e estou aqui buscando um fone para ver se diminui o Cidade. É, porque assim, o que acontece? É, nas produções que eu trabalho, geralmente trabalho, participo, até hoje, eu percebo que você não... Até hoje, até hoje, eu sou tudo dirigido pelo diretor preto, mas eu estou fazendo só uma metragem, entendeu? Mas você ainda percebe que você não tem... Não viu o preto contando a história do preto, entendeu? É sempre o ponto de vista do homem branco, né? É sempre o ponto de vista do homem branco, né? E isso, realmente, de alguma forma, me incomoda, entendeu? Eu acho que nós precisamos que o preto comece a contar a história do preto, né? Não importa que história, a história vai ser contada, né? Mas tem que ter o olhar do preto, né? Aí, por exemplo, uma vez me perguntaram se o Cidade de Deus fosse dirigido por um diretor preto, né? Negro, né? Será que a história seria outra? Acredito eu que sim, né? De repente, a história seria outra, né? O olhar seria outro, né? É aquilo, né, cara? É a mesma coisa de você assistir, por exemplo, um filme que fala sobre mulheres, mas sendo que o diretor é um homem, entendeu? Se você tem um filme que vai contar a história de uma mulher, melhor que seja uma mulher que conte, né? Só que mulheres realmente sabem os problemas que elas enfrentam, né? Sabe das dificuldades, né? De ser mulher no mundo, né? Então, eu acho que a gente ainda carece muito, né? Da oportunidade para diretores pretos, né? Roteiristas pretos. Por exemplo, se você assistir as novelas, né? As telenovelas, que é o forte no Brasil, né? Na América Latina, de modo geral. Mas eu digo do Brasil, né? Você ainda vê que os autores todos são brancos, burgueses, da Zona Sul, e que tem uma outra linha de pensamento, entendeu? Agora, se de repente, de hoje para amanhã, você tem uma novela que é escrita por um autor preto, né? Você vai ter um outro olhar, né? Uma outra perspectiva, né? Sobre tudo, né? Aham. Não, eu estou achando magnífico aqui te ouvir falar isso, porque, assim, eu acho que se você está falando de uma coisa que até ficou muito na pauta, né? Que é a questão do lugar de fala, né? E que é, assim... Quem está falando, né? E outra coisa é a seguinte, é de entender que esse homem preto ou essa mulher preta pode contar a sua própria história, ou seja, pode ser o roteirista e pode ser o diretor dessa história, né? E que uma vez em que essa história é contada por essa pessoa, existem elementos que são postos ali que fazem toda a diferença que quando contado por uma pessoa de outro gênero ou outra cor, não constam ali naquele lugar, né? É, exatamente. É igual quando a gente para para assistir um filme sobre... Vamos supor, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial no ponto de vista dos americanos, entendeu? Sim. Bom, o ponto de vista dele vai ser muito diferente. Agora, se a gente para para assistir um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o ponto de vista, sei lá, dos alemãs, né? Ou sobre o ponto de vista dos franceses ou o que seja, de todos os países que se envolveram ali naquele conflito, você vai ter outros olhares, né? Sim. É a mesma coisa, você assistir um filme sobre a colonização do Brasil no olhar dos indígenas, dos povos indígenas, entendeu? Pega lá, pega um indígena lá, entendeu? Para dirigir. Pô, vai ter um outro olhar, cara. Vai ter um outro... Sim. Uma outra perspectiva. O problema aqui no Brasil é isso, né? O grande problema no Brasil é que a história ainda é sempre contada pelo branco, entendeu? Pelo homem branco, entendeu? Não tem brecha, cara. Não tem brecha, assim. Não tem brecha, muitas brechas para ser contada pelo ponto de vista dos afrodescendentes, né? Até mesmo nos mesmos indígenas, né? Não, quando você está trazendo isso, eu estou me lembrando muito da questão do documentário da vida da Marielle, né? Por exemplo, quando a gente teve uma diretora que virou e disse... Uma roteirista, na verdade, que virou e disse que o diretor seria um homem branco porque não existia um diretor preto no Brasil como o Spike Lee, por exemplo, para contar a história, né? E aí o movimento negro fez todo um levantamento de vários diretores e diretoras pretos e pretas que seriam ótimos contando essa história, né? Mas é a descaracterização da inteligência do homem e da mulher preta, né? Que é total, né? Que é Roma, né? Muito, né? Ainda é um olhar de tipo que não é capaz, né? Por exemplo, eu soube de uma história que eu fiquei bem... Pensei bem, assim, achei um absurdo de um... Não sei se foi o caso de um homem que ele falou que não seria atendido por um médico preto, né? No caso, um afrodescendente do Brasil. O Brasil, por mais que ele tivesse se formado em qualquer universidade, da melhor universidade de medicina, é porque ele não teria a mesma bagagem cultural, a mesma... Está entendendo? É uma parada muito louca isso, né? Você vê como é que é a questão do racismo, né, cara? O racismo é algo muito assim... Eu costumo dizer que o racismo é algo muito maligno, né? Maligno porque você olha para o outro... Independente, assim... O outro, ele pode ter a mesma posição social ou pode ter a mesma posição financeira que seja que a sua, mas você ainda olha ele como inferior, né? Ele ainda continua... É como quando você estuda lá, né? Sobre o olhar dos gregos em relação aos outros povos, né? Ainda continua sendo um bárbaro, né? Não importa, né? Tipo, você ainda é inferior, né? Você não pertence àquela ligagem, né? É muito louco. Leandro, você está trazendo isso e eu estou me lembrando de uma fala da Elisa Lucinda, né? Que é atriz, escritora, poeta, enfim... E a Elisa Lucinda, ela... Ela trouxe... Ela traz uma questão que isso que você está falando aponta para esse lugar. Ela diz, assim, que mesmo ela se tornando uma mulher famosa, que muitas vezes, quando ela está em alguns lugares, as pessoas dizem assim... Ah, não, peraí, mas você não é a Zezé Mota? Ou você não é a fulana de tal? Ou não é a fulana de tal? Que é uma coisa de querer dizer... Preto é tudo igual. É, exatamente. Mas rola também. E aí, assim, essa coisa de dizer... Chamar de Javan de Milton Nascimento, sabe? Essa coisa meio de dizer assim... É preto, é tudo igual. É tudo igual. E eu queria saber como é que isso acontece para você, assim? Se isso também se dá, sabe? Eu vou te falar uma coisa, Luciano. Comigo acontece poucas vezes. Aconteceu poucas vezes, assim. Entendeu? Mas eu tenho amigos meus de profissão, né? Pretos que, pô, cara, acontece... Direto. O próprio Flávio Baurac, uma vez... Ele me contou uma história... Eu estava num voo e veio uma mulher, né? Alguma pessoa dá parabéns pelo trabalho dele, né? E que no final, na hora de se despedir, ela... Pô, não chamou ele pelo nome. Chamou de Lázaro. Entendeu? Tipo... É muito louco isso, entendeu? Porque é isso, né? Para ele, preto é tudo igual, né? E eles não conseguem, tipo... Não conseguem, não se esforçam, na verdade, né? Não há um esforço em saber que cada ator, cada ator, cada artista é um artista. Entendeu? É... Coloca todo mundo, tipo... Mesmo... Mesmo pacote, né? Mesmo balaio, né? Mesmo balaio, cara. E isso é uma manifestação do racismo, né? Isso é... De alguma forma, a mesma coisa da gente chegar, tipo... No Japão, aí é lógico, né? É um mundo distante, mas a gente olhar e achar que todos os japoneses são iguais. Não é. Agora tem os olhos puxados, mas cada um tem a sua particularidade, né? É isso. Cada indivíduo é um indivíduo, né? E isso é ruim, isso é bem chato, né? Isso não acontece só com pessoas, figuras públicas pretas, não, cara. Isso acontece também com pessoas do dia a dia, entendeu? É normal, né? Pô, quantos casos a gente fica sabendo de jovens pretos que são confundidos, né? Que acabam sendo presos, né? Acabam passando por constrangimento porque a pessoa que foi assaltada ou confunde, né? Fala, ah, foi aquele ali, sacou? Uhum. Entendeu? Eu tenho muita... Desculpa, Leandro, desculpa. Pode falar. Não, eu ia finalizar que a própria polícia também, ela age dessa forma, né? Ela age dessa maneira, né? A verdade é que todos os filhos são pretos e são marginais, enfim. Eu tenho a impressão, Leandro, que isso também começa um pouco ali na nossa infância, sabe? Porque você tem 40... 40... Eu quase 12. De 42 anos, né? Eu tenho 37. E assim, eu tenho a impressão de que isso começa um pouco ali na nossa infância porque eu acho que todo mundo que é um pouco contemporâneo a nós, na infância foi chamado de Pelezinho, sabe? Tinha aquela história de... Ô, Pelezinho. Então, todo menino preto era Pelezinho. Então, era todo mundo igual. Era como se todos nós fôssemos a mesma coisa. Quando os nossos amigos brancos tinham nome, sabe? E aí, assim, é preto é tudo igual. Mas é verdade. Preto é tudo igual, assim. Por exemplo, ou era Pelezinho ou era Buiu. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu lembro que o meu irmão foi um... Artista desse que trabalha com esses bonecos. Eu esqueço sempre o nome, cara. Esses bonequinhos. Fantoche. Fantoche. E, pô, cara, aí na hora de fazer brincadeira com as crianças, ele chamou meu irmão de Buiu, assim, meu irmão do meio. Meu irmão ficou muito, cara, muito bolado, assim. Tipo, rolava muito isso, né? Mas é engraçado que eu, durante a... Assim, é muito louco. Porque quando eu era... Estava na escola, né? Tipo, acho que seis, sete anos de idade. Eu tinha um outro tratamento, cara. Eu conto isso pra minha esposa até hoje. Porque, embora eu seja preto, mas meu cabelo, ele é o mais fino, né? Que é uma coisa que eu herdei, né? Porque tem... Na parte do meu pai, tem misturas indígenas, entendeu? Que eles vieram de outra fase pra cá, coisa e tal. E eu era tratado de outra forma, né, cara? Eu era tratado de outra maneira. E eu percebi que as meninas pretas que tinham o cabelo mais fino eram mais bem tratadas. Os meninos eram mais bem tratados. E as outras meninas não eram tão bem tratadas, entendeu? Os meninos também. Eu lembro que quando, na festa junina, na festa de Caipira, que as professores organizavam, cara, me colocavam pra dançar, eu lembro até hoje, né? Me colocavam pra dançar com uma menina e ela era mais clarinha. Ela tinha os olhos assim mais claros, coisa e tal. E assim, quando você é criança, você repara, né? Mas você não tem muita noção. Só quando você cresce, que você para pra analisar a coisa, né? Ou seja, havia um preconceito, né? Sim. Havia um preconceito da parte dos professores, né? Sim, sim. E você imagina, né, cara? Você cresce absorvendo isso tudo, né? Você cresce ouvindo, por exemplo, eu ouvia de alguns amigos meus pretos, né? Adolescentes, de que eles jamais iriam se casar com uma mulher preta, porque mulher preta faz escândalo, né? Mulher preta rouba não sei o quê, entendeu? Ou seja, eles reproduziam o que eles ouviam, né, cara? O que eles, de repente, viviam com um tio, às vezes até de uma própria tia, às vezes de uma própria mulher na família, né? Então vira um ciclo, né? É um ciclo, né? E eu acho que tem uma coisa também muito perversa nisso, né? Que é uma vez em que você reproduz o racismo, é como se você fosse menos preto que o outro pra quem você estivesse reproduzindo o racismo naquele momento, sabe? É como se naquele momento você tomasse o lugar de não preto, porque você está reproduzindo o racismo sobre o outro, né? E aí, assim, eu fico me perguntando, Leandro, como é que essa pauta, ela chega a ser reproduzida dentro do cinema, né? Ou dentro da televisão. Ou se você acha que hoje, quando a gente tem um pouco mais de pessoas pretas, né, dentro da arte, né? Sendo apresentadas dentro da arte, e que esse lugar não é mais o lugar de... Porque eu me lembro que na minha infância, por exemplo, quando aparecia um preto na TV, ou era escravo, né? Ou era empregado da casa de algum branco rico. E aí, hoje, você começa a perceber os pretos tomando outros lugares dentro da arte, né? Dentro da televisão, dentro do cinema. Isso ainda está tímido. Se a gente for olhar para a quantidade de pretos dentro da população brasileira, você ainda é muito tímido, né? Mas a gente está começando a perceber. E aí, quero saber como é que isso é para você, assim. Então, eu sinto que essa mudança, ela está acontecendo de uma forma muito tímida, de uma forma ainda muito lenta, né? Lógico, me rola uma ansiedade. Me rola uma ansiedade. Você acha que eu não gostaria de assistir uma telenovela onde eu tivesse muito mais atores e atores pretas ali contrassenando e fazendo personagens que não são esses personagens que são do estereótipo, né? Estereótipo do escravo, do bandido, né? Da empregada doméstica que seja, né? Do motorista ou da madame. Eu gostaria. Mas eu sei que isso ainda vai levar um tempo. Porque está sendo... Eu digo que no Brasil ainda está sendo um processo ainda muito lento, né? Eu acho que ainda há uma resistência muito grande, assim. Mas a verdade é, o artista preto já provou que ele é muito capaz. Isso aí não tem para onde correr, cara. Por exemplo, quando eu vejo o Rafael Logan, né? Que é um ator excelente que faz a série comigo lá do Poulos. E ele é indicado ao... E que antecede o Oscar, né? Que é antes do Oscar. Que é o Mevisão. Ao Grammy. Exatamente. E ele é indicado. Caramba, cara. Eu fico muito feliz. Isso me dá uma felicidade muito grande, entendeu? Sim. Sim. Isso é, pô, é sinal de que eu falei, meu irmão, não tem para onde correr. Entendeu? Sim. E olha que eles foram colocados o tempo todo, né? A horror tenta colocá-los o tempo todo. Não, eu assisti em puros, né? Estou aqui fazendo comercial da Globoplay, mas nem estou. Porque estou fazendo muito mais, é dizendo... Eu assisti em puros e, cara, é muito sensacional, assim. Eu acho que a gente vê em puros um monte de homens negros ali representando de forma a não deixar a desejar para o cinema internacional. Outro ponto também que eu gostei muito foi Arcanjo Renegado, né? Sei que você não está, mas, assim, o Arcanjo Renegado também é uma série de pessoas pretas, né? Trazendo atores e atrizes negros e negras, assim, e colocando em evidência a capacidade maravilhosa que homens e mulheres pretos e pretas têm de fazer arte, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito feliz, né? No sentido de conseguir estar trazendo para o centro da arte e mostrando o quanto homens e mulheres pretas são extremamente talentosos, né? E aí eu volto a um ponto que eu acho que é importante da tua fala, Leandro, que é quando você diz assim, de não ficar preso ao estereótipo, né? E que é verdade, mas o quanto pessoas como você que ali no momento em que tiveram que fazer esse personagem estereotipado fizeram e que abriram o caminho para que hoje outros pretos estivessem também na arte ressignificando esse lugar que não é nosso, assim, esse lugar da violência e tudo mais, mas que foi necessário reproduzir isso dentro da arte brasileira para que esse lugar pudesse chegar, né? Sim, claro, né? Porque, assim, eu acho que o que falta agora é nós, os roteiristas pretos que existem, com certeza, espalhados pelo Brasil, né? diretores, cara, eles precisam de visibilidade, eles precisam de mais visibilidade, eles precisam ter mais oportunidades, entendeu? Para poder contar a história, né? Contar a história do próprio preto, né? Porque aí você vai ver uma diferença muito maior, tá bom? Você vai ver uma mudança... Assim, eu fiquei sabendo de uma história que eu não sei se é verdade, né? Mas é que plataformas como o YouTube, né? E a Amazon e... Eu acho que eu fiquei sabendo também que a própria... Acho que o Netflix também, eles vão investir alto em produções realizadas por diretores, atores, roteiristas pretos aqui no Brasil, né? Que maravilhoso! Se isso realmente for verdade, cara, está mais do que na hora de rolar uma união, né? Primeiro, temos que nos unir, né? E começar, cara, contar nossas histórias de forma excelente, entendeu? Com muito brilho, com muita verdade, né? Porque é isso que vai ser a grande mudança, né, cara? Não vai ser mais um olhar do branco brasileiro, mas sim um olhar do preto, né? O preto contando a história do preto, né? Está na hora de empretecer isso, né, Leandro? Exatamente, cara. Pô, cara, eu sonho um dia chegar num set de filmagem e, cara, eu vejo que o diretor é preto e que o fotógrafo é preto, entendeu? E que o primeiro assistente de direção, ou a primeira assistente de direção é preto. Pô, cara, eu ainda sinto isso, cara. Eu acredito que isso ainda vai acontecer, entendeu? Eu ainda vou ter esse... Eu também acho. Esse privilégio, né, cara? De realizar isso. Ou, se não, de participar de uma novela, onde pelo menos 70%, 80% do Enem que seja preto. Aí vai ser maravilhoso. E eu não acho que isso é utopia, Leandro. Eu acho que a gente está caminhando para isso, assim. Acho que a gente vai caminhar cada vez mais para isso e a gente vai chegar nesse lugar. E, assim, eu tenho uma dúvida, Leandro, dentro disso, que é a seguinte. Você é um cara da arte, um cara preto da arte, com uma consciência racial muito importante, assim. Isso vem de onde? Isso vem da tua casa? Isso vem das relações estabelecidas ali na tua infância, na tua adolescência? De onde que isso vem? Porque tem uma teoria que eu tenho, que é a seguinte, né, que é que o homem preto ou a mulher preta tomar consciência da sua pretitude e das consequências que é ser preto dentro dessa sociedade, leva muito tempo e é muito difícil, porque também é muito dolorido, né? Por isso que tem preto que passa a vida inteira negando o racismo, porque perceber o racismo, olhar o racismo nu e cru, tal como ele é, nos faz diariamente entrar num processo de sofrimento, de dor, né? A gente diariamente ressignifica isso, né? Então, assim, eu queria saber de você quando é que essa tomada de consciência ela chega em você? Ou se isso já é um processo que vem desde a tua infância, da tua casa? Como é que isso chega pra você? É um processo que já vem desde a minha infância, né? E é interessante porque, por exemplo, o meu pai, ele, embora seja um homem muito tranquilo, muito bom, um pai maravilhoso, né? Minha mãe também, né? Por mais que ela seja... Era um pouco mais punk assim conosco, né? Imagina, né? Criar cinco filhos homens, né? Ah, são cinco? São cinco homens. Sim, sim, exatamente. Mas quem conversava mais comigo sobre essas questões era o meu avô, né? Que já se foi, né? Pai da minha mãe, né? Porque o meu avô foi um homem, assim... Eu tava até comentando ontem, conversando sobre ele com uma amiga, né? Eu, minha sogra, uma amiga, amiga nossa conversando aqui, né? Que o meu avô foi um homem, que ele não estudou tanto, né? Meu avô não foi, no máximo, que ele deve ter estudado até a quarta série, né? Terceira série, na época dele, né? Mas que ele tinha um conhecimento, assim, de vivência, da sociedade, que era incrível, né? Porque meu avô dançou gafieira, né, cara? Ele frequentou os principais bailes de gafieira do Rio de Janeiro. Então, ali na gafieira, ele convivia com todo tipo de pessoa, de todas as classes, né? E ele conversava comigo sobre essas questões, né? Ele falava que realmente o racismo existia no Brasil, né? E de que o preto, ele tinha que o tempo todo ficar provando que ele era capaz, né? Falava sobre a questão dos estudos. Pô, não, você que falava sobre isso. Ah, o preto precisa estudar, né? Precisa ter conhecimento, precisa ter saber, né? E mesmo com isso tudo, ele ainda continuava sofrendo racismo, né? Então, isso veio muito, veio do meu avô, né? Meu avô foi um homem muito sábio, né? E, assim, a minha família, parte da minha mãe, uma grande parte é da Zona Sul do Rio, né? Ali da Cruz da Nação Sebastião, né? Sim. E você imagina, né, cara? É uma... A Cruz da Nação Sebastião. É uma comunidade, né, cara? A grande maioria que foi morar lá foram oriundos da antiga praia do Pinto, né? Sim. E foram ali... Você conhece toda a história, né? Aí você imagina, né, cara? Ali você tem a Cruz da Nação Sebastião e ao redor você tem, né? Você tem toda uma classe burguesa, né? Branca, né? Da elite, coisa e tal. Então, pô, para ele, deve ter sido bem... Bem... Eu digo assim, bem... Não bem difícil, né? Mas imagina quantos conflitos, né? Sim. Quanta coisa que ele deve ter escutado. Enfim, então, essa consciência, né? Que eu fui construindo, né? Veio muito de referência do meu avô, né? O pai da minha mãe, né? Porque ele conversava bastante, né? Sobre essas questões, né? Sim. Ô, Leandro, tem uma pessoa aqui, o Jaber, que tá perguntando se você já sabe quando lança a terceira temporada de Impuros. Ah, a terceira temporada, acredito que em outubro, né? Entre final de outubro e início de novembro, né? Mas tudo vai depender muito dessa questão da pandemia, né? Mas a princípio, no final do ano, a terceira temporada de Impuros. Tá, eu também tô esperando ansiosamente. Porque a série é muito boa. Muito boa. É, a série é, cara. A série é muito... E pior de tudo que eu não ia ficar. O meu personagem ia ficar só na primeira temporada, entendeu? E acabou que eu fiquei. Entendeu? Foi muito legal. Eu curto muito, cara, fazer Impuros. Sei, sei, sei. É uma energia muito boa. A galera tranquila, né? Não, a trama é maravilhosa. A trama é maravilhosa. Porque é só uma história de pessoas, né? Embora você tenha ali na... Você tenha a questão do tráfico de drogas, né? Dos anos 90. Mas você vê que é história de pessoas, né, cara? Como é que isso afeta, né? Cada um dos personagens, né, cara? E aquela questão também da entrada do teu personagem, né? Como é que ele chega àquele lugar e como... Ele era trabalhador, né? Era um segurança, né? Era. Era. Mas acabou que ele perdeu o trabalho, né? Perdeu o emprego, né? E com certeza até ele chegar ali, imagina. Sim. As dificuldades que ele já tinha enfrentado, né? Sim, sim. Mas você vê como é que a pressão, né? O sistema vai... Como vai jogando esse homem preto pra esse lugar, né? Como ele vai sendo empurrado pra esse lugar. E que ele precisa sobreviver, né? Tem uma questão de sobrevivência. Ao mesmo tempo de organização da família dele ali e tudo mais. Então, assim, ele vai pra aquele lugar. Porque ele precisa sobreviver. E aí eu acho que é muito legal, assim, essa questão de que o personagem vai crescendo dentro da trama, né? E vai seguindo, assim. Então é maravilhoso a forma como isso vai se organizando. Essa já é a segunda série, né? Que eu sou convidado para participar só na primeira temporada e acaba que eu fico em todas as temporadas. Imagina, ele fica 70, né? Do HBO lá, né? Do Claudio Torres, né? Porra, também eu adorava fazer aquela série. Cara, eu só ia participar da primeira temporada. Com o personagem, né? Arioca e acabou que eu fiquei em todas as temporadas da série, né? E isso é bom, né? O Magnifica 70 foi de 2015 até 2018, né? É, exatamente. 2015 até 2018, né? E acabou que eu fiquei, né? Acaba que... É, comigo rola essas coisas, entendeu? Sim. Eu sou convidado para fazer uma participação ou aí acabo ficando, assim. Ô, Leandro, só uma dúvida. Você também chegou a fazer o Paz de Primeira, não foi? Você fez um episódio, não foi? Eu fiz um episódio. Eu fiz o responsável pela... Cartório, né? Isso. Eu fiz uma participação ali. Foi bem legal. Eu gosto de comédia. Eu gosto de fazer comédia, cara. Embora eu... Fazer rir é muito difícil. Não é tão fácil, né, cara? Eu admiro muito com comediante, assim, né? Tem muitos atores que dizem isso, né? De que fazer chorar é muito mais fácil do que fazer rir. Porque fazer rir tem o time da comédia, né? Que nem sempre você consegue alcançar, que é mais difícil e tudo mais. É, que é mais difícil, que é complicado pra caramba, né? Enfim, porque essa televisão... Na verdade, eu fiz poucas coisas, assim, né? Para o canal aberto, né? Nesses últimos anos, né? Eu tenho participado mais de séries, né? Por exemplo, tem muito tempo que eu não faço cinema. Tem muito tempo que eu não entro no set de cinema mesmo, entendeu? Tem muito tempo mesmo, né? Sim. Enfim, aí eu tenho participado mais de séries. E que a gente espera que entre logo, né? Que volte logo também pra tela grande. Porque é muito legal te ter na tela grande. É, eu espero que o cinema brasileiro dê uma... Ressuscite, né, cara? Porque tá difícil, assim. Tá muito difícil. Bem complicado, né? Tivemos bons momentos, né? Alguns anos atrás, mas depois... As produções foram caindo, as produções foram ficando mais difíceis, né? Mas eu espero que... Que tenha uma outra retomada, né? Sim, sim. O cinema brasileiro. Mas ainda tem uma galera que ainda... Que ainda tá metendo a mão, que está produzindo, que com muita dificuldade... Tá realizando, entendeu? Tá filmando. Sim, sim. Então, a gente tá só com sete minutos aí pra acabar a nossa conversa. Eu queria trazer... Rápido, né, cara? Rápido. Eu queria trazer uma questão pra você, que é a seguinte. Você falou, você falou e eu vi, assim. Fui acompanhar um pouco lá na tua rede social. E até, enquanto Luciano, eu comecei a te seguir e tudo na rede social. Já via os teus trabalhos e conhecia muito dos teus trabalhos, assim. Conheço muitas das coisas que você fez. E porque eu acho, assim... Eu tenho muito... Nos últimos anos, eu tô muito numa pegada de consumir muito material que pessoas pretas fazem. E, assim, o talento posto na tua obra é um negócio muito incrível, né? Assim, tem um talento posto que é uma coisa muito admirável, né? No sentido de, cara, não deixa a desejar a grandes atores, né? Pelo contrário, você é um grande ator, né? E isso é uma questão, assim, de... Da gente perceber a obra-prima que a gente tem no Brasil, né? Enquanto artista. Mas eu queria voltar só pra um ponto que é pessoal, assim. Pra entender o seguinte. Você tem dois filhos, né? Um mais velho, o outro menorzinho, né? E aí, a minha pergunta pra você é se você acha que a tua paternidade, ela mudou, né? Se você mudou a forma de exercer paternidade de um pro outro. Ou o que que do teu filho mais velho você trouxe de experiência no momento de exercer paternidade pro teu filho mais novo? Como é que foi isso pra você? Por exemplo, com o meu filho mais velho, cara, eu lembro que quando a mãe dele estava à gravidade dele, pô, eu ficava muito ansioso, assim. Eu ficava muito, muito ansioso. E quando ele nasceu, caramba, eu queria ter todo o cuidado, entendeu? E minha mãe, às vezes minha mãe e minha tia ficavam falando, calma, cara, não é assim, não. Pô, pai, pai... Aí ficava muito ano, né? Porque quando ele nasceu, eu já tinha 33 anos. Pai velho é isso, ó. E quando a gente ficou grávida do Levi, assim, não que eu não fiquei preocupado. Sempre rola, né? A gente quer que as coisas aconteçam da melhor forma, né? Que tenha uma gravidez tranquila, coisa e tal. Mas aí foi mais suave, entendeu? Mas, assim, eu procuro tratar, assim, tratar os dois da mesma forma, entendeu? É, dar carinho para os dois. Lógico que, caramba, acho que está 5% aqui, cara. Estou com medo de jogar. Calma aí, rapidinho. Tá. O celular. Sendo que sempre, sempre, a gente acaba, de vez em quando, né? Por ter um mais novinho, o mais pequenininho, a gente acaba dando mais atenção, né? Para o pequenininho, que é o mais novinho, mas... E depois, rola... Tipo, rola um estágio... Você falou, calma aí, cara. Tem que dar atenção para o outro também, entendeu? E assim, criar filhos não é fácil, entendeu? Hoje em dia, eu percebo, nossa, como é que foi para a minha mãe, entendeu? Criar 5 filhos. Porque, na verdade, o que acontece? A minha mãe, filhos biológicos, só 3. Entendeu? Eu, o Leonardo e o Leomir. Mas sendo que eu tenho o meu irmão, o Jovenilson, eu tinha o meu irmão que já se foi, o Fernando, entendeu? Que minha mãe adotou. E você fala que minha mãe também criou outras crianças, cara, assim. Que iam lá para... Tipo, as mães... Ah, tem como tomar conta do meu filho? Acabou que as crianças ficavam. Entendeu? Então, tinha que ter pulso forte, cara. Não tinha jeito. Imagina, só menino. Sim. Tinha que ter. Muito mais tirando dentro de uma comunidade. E a cidade de Deus, que, felizmente, sempre teve tráfico de drogas, entendeu? Então, minha mãe, ela tinha... Ela era firme, né? E hoje em dia, por exemplo, lógico, né? Que, pô, hoje em dia, eu, assim... Eu, com meus filhos, eu acabo, de vez em quando, eles só falam assim, Leandro, que eles estão fazendo alguma coisa, eles só falam que eu tô fingindo que eu não tô vendo. Eu tô vendo, cara. Eu sei o que que tá rolando. Mas sendo que eu tô vendo o cara que tá toda hora, tipo... Tá entendendo? Eu acho que eu gosto de chamar a atenção no momento certo. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque senão fica muito... Você não pode ficar muito afim do fogo, né? É verdade, porque se você chama a atenção o tempo todo, chega uma hora que não tem mais força, né? Exatamente, não tem mais força, né? Mas, assim, é muito bom, assim... Lógico, tem momentos que, caramba, cara... A gente quer silêncio, entendeu? Que eles zoam pra caramba, ficam muito agitados, né? Mas é muito bom. É muito bom, assim. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, assim, quando eu vivo mais esse dia de vida do lado dos meus filhos e da minha família, eu agradeço muito a Deus por ter uma família. Entendendo? E por Deus estar me ajudando, de alguma forma, a cuidar da minha família. Entendeu? Então, isso pra mim é ótimo, é muito bom. Porque é uma continuação, entendeu? Porque é aquilo que eu falei. Eu cresci com meus pais, eu cresci com avós, eu cresci com tias e tias, entendeu? Eu cresci numa casa com muitas pessoas, com muitos familiares, pessoas também que não eram da família, que acabaram se tornando também membro da família, porque foram morar lá, entendeu? E isso, pra mim, foi muito bom, entendeu? Isso, pra mim, é uma coisa de humanidade, né, cara? E eu percebo o quanto isso faz diferença na sua vida, cara. Isso faz toda a diferença na sua vida, entendeu? Totalmente, totalmente. Leandro, eu quero te agradecer demais, cara, por esse papo, pela leveza desse papo. Assim, a gente tratou de assuntos que são até muito densos, né, muito complexos e tudo mais, mas, poxa, com o teu sorriso no rosto e com essa sua forma leve de trazer o assunto e, ao mesmo tempo, com esse teu compromisso, né, pra quem não viu antes, Leandro falou que a terceira temporada de Impuros vem aí pela frente, né, ali entre outubro, a partir de outubro desse ano deve chegar a terceira temporada, tudo depende também desse momento que a gente tá vivenciando, né? E a gente vai te acompanhando, cara, porque eu acho que a ideia é essa mesmo, é de seguir potencializando os nossos irmãos e as nossas irmãs pretas e gratidão, gratidão por participar dessa live com a gente e muito obrigado mesmo, cara. Eu que fico grato, eu que te agradeço e te dou parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né, cara, querendo ou não, você leva, você traz essa discussão, né, cara, que isso é muito bom, porque de alguma forma vai criando reflexão, entendeu? Sim. Isso vai se tornando uma corrente positiva, entendeu? Uma corrente do bem, né, cara? Infelizmente a gente entra na comunidade, a gente ainda vê muito, muito da nossa escritação.